Fala pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o FotoBeth, um aplicativo capaz de responder diversos cálculos matemáticos de forma automática. Então vamos observar como fazer isso. Eu vou clicar aqui no meu FotoBeth. Aqui nós vamos posicionar nesse campo aqui e selecionar a expressão matemática. Eu fiz aqui manualmente esta expressão, uma equação de segundo grau completa. Ao posicionar você vai clicar nesta bolinha aqui de fazer a foto, olha só. Ele vai fazer a leitura e aqui automaticamente ele já encontrou os cálculos para mim. Olha só os cálculos aí. E ainda pessoal, aqui ele mostra o passo a passo, o processo que foi dado para encontrar os valores da equação do segundo grau. Olha só, nós temos aqui dois valores e aqui está o passo a passo que ele deu para a gente encontrar esses valores. Já nesse campo aqui pessoal, ele explica os processos, olha só. Eu clico em explicar passos, ele vai explicando cada um, eu vou passando, olha só. Ele vai explicando cada detalhe até chegar o resultado final, ou seja, os valores de X nesta equação de segundo grau. Realmente é um software incrível. É isso aí pessoal, tenho certeza que gostaram dessa dica. Teremos mais dicas como esta aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.